Música Fala galera, uma telena aqui na área de novo Mesa Redonda Especial Mulheres Dessa vez ainda sem mesa Na casa do meu amigo Diego ainda E contamos com as presenças ilustres hoje De Jéssica Tamiris Minha esposa E Adna Esposa do meu amigo Vladimir E isso aqui vai ser uma coisa bem informal Que eu acho interessante De mostrar um pouco do que é ser mulher de aquarista Então eu vou fazer umas perguntas Para vocês Primeiro Como é que é ter um namorado No caso de vocês duas esposas Aquaristas em jogo Espanha o Diego Olha O Diego enche o saco Mas depois você acostuma Eu não tive muito problema Porque eu adoro animais Então quando ele falava Ah vamos na loja de peixe Eu falava vamos Às vezes eu falava para ele Amor vamos em tal loja Eu adoro Ele adora chegar na loja Ficar me mostrando Amor isso aqui é isso Isso aqui é aquilo Que não sei o que Porque às vezes eu ajudo ele a fazer TPA Faz muito tempo que eu não ajudo Porque eu fujo Agora já sei quando ele vai fazer Já me escondo Mas eu não tive muitos problemas Graças a Deus Porque o Diego não é viciado Viciado Então ele tem tipo um limite E para mim é meio difícil Porque às vezes nem enche o saco Às vezes você não está muito bem Às vezes você quer matar ele Você quer dar um tiro Mas depois você se acostuma E é uma coisa legal É uma coisa diferente E é uma coisa que eu também gosto bastante Eu só não tenho Porque meus pais não gostam Mas eu não vejo problema Eu não vou abrir ele Eu acho muito interessante Quem manda um anão na forma do aquário? Ah é insuportável dar o anão Não pode colocar nada Não pode existir nenhum outro peixe Segundo o Diego Ele gosta do aquário sim Na verdade É porque não dá para colocar outro peixe Porque esse demônio Que está aqui atrás Destruiu todos os peixes Tinha um faca que eu adorava E que teve que sair por volta dela Esses dias Acabou de sair o gar Porque ela estava descendo O cacete no gar Então gente O que o Diego falou Não dá para mostrar Ele não tem outros peixes Porque essa bênção desse peixe Aqui atrás não deixa ter Por enquanto Eu não vou bater a raia Mas vamos ver até quando Ela vai deixar elas em paz Estou achando que esse vídeo Não vai para o lado É Eu te corto a parte Vamos para a parte Mais moderada E aí Adina Como é que? Ah A princípio Foi tudo muito novo Para mim Até porque Eu já trabalhava com bicho Mas não especificamente Com peixe Mas aí Com o tempo Eu fui me adaptando Hoje Eu gosto Mas eu acho Que tem que ter limite Como qualquer outro Eu vejo como qualquer outro hobby Você tem que ter limites Mas eu gosto Hoje eu gosto Com o tempo Uma coisa que antes Eu não pensava Em ter um aquário Hoje eu já tenho vontade De ter um Então eu acho que Com o tempo Eu fui gostando Um pouco mais No início Não era a melhor coisa Assim Até porque eu gostava De outros De outro hobby De outra coisa Mas hoje Eu gosto bastante Do hobby Acho que Se eu comparar Com o que eu gostava Eu acho que Dá bem menos trabalho É bem mais tranquilo A menos que falta energia Não faltando energia Tá tudo tranquilo Não É tranquilo Desde que tenha Assim Respeito Essa dos limites Eu acho que É super tranquilo Não tem nenhum problema Não E agora Agora você pode Ao contrário Do que Minhas duas parceiras Acabaram de falar Eu adorava Peixe Até namorar O Renato Adorava todos Os bichinhos Até aguentar O Renato Hoje eu acordei Com a casa Toda lagada Pela décima Quinta vez Toda lagada De novo Alagou de novo Tudo alaga Ele passa Madrugadas inteira Fica quieto Ele passa Madrugadas inteira No computador Responde ele Idiotismo O povo também É muito chato Muito chato Ele fala Se qualquer coisa Me chama Gente não chama Por qualquer coisa Que incomoda Enche o porra Do meu saco Renato Meu peixe respirou O que eu faço Renato Meu peixe Deu uma cambalhó Renato Meu peixe está nadando O que eu faço Renato A água molha É É bem assim Renato Posso dar Carne de soja Para o meu peixe Já que eu sou Chiita Vegano Não Deixa que eu responda Vou começar a responder Estupidez Que o povo chato Responde É um saco Eu adorava Bichinhos Vamos fazer um tópico Tamires responde É Eu vou começar A responder O povo realmente É um saco Tudo tem limite Como a Diego falou Como a Ágina falou Tudo deve É a Diego A Jéssica Como a Jéssica falou Tem que ter um limite Deveria ter um limite Mas o Renato Infelizmente Não tem limite Na verdade Ele só está comigo Porque ele está com uma Eu tenho uma coisa Que ele gosta Que se o peixe Tivesse pepeca Essa parte Ele está na dada Essa parte Não vai para o vídeo Não vai para nada Não, acho que não Eu tenho que ir Eu falei que para o Alavão Não pode Para o Alavão Lógico Pepeca, para o Alavão Não, não é Pepeca, para o Alavão Vagina Depende do ponto de vista É, depende do ponto de vista É, é making of É making of, tá É making of É Não pode falar para o Alavão Ou para o Partico Vocês já tiveram Já teve casal alagado Eu não Assim Nunca aconteceu Do Diego Alagá O máximo que aconteceu Foi na hora de trocar Algum peixe É que nem Tucunaré O peixe Debateu Deu banho Todo mundo Uma vez Uma vez só Duas vezes Na Alagoa Você não estava Eu não tomo presente Quando Alagoa Alagoa A vontade de ser namorada Você não sabe de tudo ainda Deixa casal Mas Eu já tomei um banho Uma vez Que ele estava tirando um peixe Eu estava ajudando ele Eu não lembro se foi o Faca Ou se foi um Tucunaré Não lembro agora qual que era Provavelmente um Tucunaré Eu acho que ele deve ter um Tucunaré Eu sei que eu estava aqui Ajudando ele a espantar o peixe Ele tirou o peixe do aquário Eu tomei um banho O bicho começou a se bater Me molhei toda Então não é muito legal Ajudar seu namorado O marido A pegar peixe É a dica que eu vou Eu lembrei de uma coisa Ela falou de uma olhada Eu lembrei Sabe aquela situação assim Ah vamos sair Hoje é domingo Porque hoje é domingo Então vamos sair Ah vamos ter uma passadinha Na empresa Para ver se está tudo ok Aí você chega lá Aí toma aquele banho Porque é impossível Não chegar lá Não se molhar Então é meio que O domingo acaba Ou você faz alguma coisa Para passar lá Ou então É complicado Já tomei vários Isso é ruim Isso é ruim Só passa na volta Do passeio Tomou banho Tomou choque Já tomei Choque não Fale o choque Daquele filhão de capiruto Sustos também que dão Peixe às vezes pula Cai do aquário Eu sento em desespero Morreu ou não morreu O que eu faço Não Peixe que eu gosto Morre É Tem isso também Amaldição Vitamines Toda já Mas cai as escamas O peixe fica horrível Eu consegui matar uma traque É gente Quem mata uma traque Não deixem ela gostar Do peixe de vocês Porque corre o risco de morrer Até gostar Até posso gostar Não pode ser que ele é meu É Ele não pode ser oferecido a mim Se vocês querem matar o peixe Do marido de vocês Fala que ele é meu Olha Olha pessoal Fala uma coisa pra vocês Eu sou um cara Que eu não me considero Um cara supersticioso Sabe Que nem o amigo Michel Lee Que fala que tem olho gordo Não gosto de mostrar O vídeo do aquário dele Que os peixes vão pegar olho gordo Eu não sou muito Muito supersticioso Mas é impressionante Catamires Todos os peixes Que essa mulher Ela falou que era dela morrer E assim Das causas mais diversas Possíveis e imagináveis Eu nunca tive um peixe queimado No aquário O primeiro peixe queimado Foi uma raia Que ela falou que era dela Que a raia grande Conseguiu arrebentar a grade Que ia pro Samp A raia pequena Conseguiu passar pelo buraco Da grade arrebentada Mas era desse tamanho buraco A raia era desse tamanho E acabou indo pra ficar de baixo Com o aquecedor E virou uma moqueca Ela é sonso e a culpa é minha Tem que ter um tópico Só sobre isso É A Tractoosteiros É um peixe que é imortal Você tem que cortar a cabeça Pro bicho morrer Jogar no telhado Ele queria a perna E sair andando Ele não morre Ela falou que o bicho era dela Ainda o Michel foi em casa Viu o bicho comendo No dia seguinte Já começou de barreira pra cima Michel colocou o olho gordo É Michel Descobrimos o olho gordo É Ficou o olho gordo Foi Eu comecei a acreditar em olho gordo Eu fiz até uma brincadeira com o Diego Falei Tamiris Gosta do PXX aí Pra ver se morre O Diego Falou Se ela morrer Vou terminar com você Já tô avisando que eu termino com você Não tá bom Então termina Mas não basta gostar Não era meu O Dati também era meu Você matou o meu Dati Eu matou o meu Dati Mas porque você colocou Aquele negócio lá de lago E ferrou com o negócio Que morreu um monte Morreu aqueles monte lá E aí meu Dati foi junto Que negócio de lago Você colocou A culpa não é minha Foi burrice sua Que não morreu só o Dati A cachorra não era minha E morreu É ou não é? É Quem sou eu pra discutir No meu caso é diferente Todos os peixes que eu gosto O Diego tem a capacidade de vender Aí Eu chego Cadê o peixe? Ah então né É que eu troquei Porque eu vendi Que não sei o que O último que eu adorava Teve que sair Porque ele tava brigando Com a Luanã E tirou umas escamas Da Luanã Não ia dar um certo Só isso Só isso Só isso Só porque tirou duas escamas Da Luanã E nunca mais a Luanã Isso é duas escamas A gente perde o cabelo todo dia Ele tem um monte de escamas Só porque tirou duas Ele vai lá e vendeu o peixe Por isso que tá assim agora Dominou o aquário Agora não tem mais jeito Tá se achando Agora tá se achando O aquário só dela Receita pra reduzir a agressividade de aruanã Duas colheres bem cheias de pinho sol no aquário E só funciona? Quando terminar o vídeo Coloca um pouquinho aí no aquário Pra ver se acalma Todo mundo aí Mas deve só tirar as alianças De dentro É Não É mesmo? Pô Mata É brincadeira Não faço isso em casa Pelo amor de Deus Eu perdi todos os peixes Quantas filheres mesmo? Três por aqui Três Alimentação Tudo mentira Que eles falaram Que joga o peixe lá O Renato tira a escama Tira a gordurinha Ele tira a espinha Tira a cabeça Tira a pele Tira tudo Dá o filezinho assim O Diego não dá o filezinho assim O Diego não dá o filezinho assim O Diego serve de taximinho na qualidade dele Camarão Tem vários potinhos no congelador Tudo enfileirado Todos os filezinhos limpos Camarão que eu ajudo ele a limpar Tudo limpo Tá mais dentro do restaurante Exatamente É bem assim Camarão pra mim ele compra com cabeça Do cinza Que dá promoção De R$19,90 já tá verde As Arraias É camarão rosa É aquela Viena lá Vieira Vieira Também Compra também Nossa até Vieira Não compra Essa parte já tá exagerando Mas é mais ou menos isso O camarão quando eu encontro na promoção Eu compro tipo três bandejinhas pra essa raia E deixa o papai Ah mas pelo menos As peças estão bem alimentadas As peças estão bem alimentadas Não pode... As peças estão bem alimentadas Não pode falar que não né Também cuidadosse Ah eu também comi bem Não, não como não Tá faltando Nutella Tá faltando Nutella no caso Não, não tem Pra você ter uma ideia Como que essa mulher é ingrata Eu fiz ontem uma fava Com queijo provolone E filé mignon sumindo E ela não ia se comer Eu fiz chinês de que você comeu Exatamente Porque eu não sou fresco Aham Enquanto as Arraias Estavam comendo camarão Ele morreu Comprei camarão pra mim Aí ó Tá caro R$50,00 o quilo Comprou só pras Arraias É que tadinha Aqui se faz Aqui se paga É ou não é Jéssica É ou não é Olha isso aí Mas eu brinco Mas eu não posso calmar Porque que mulher deixaria Eu ter um aquário Pegasse metade da sala E ia deixar eu colocar Uma aquária no quarto Então você deixaria O teu marido Colocar um aquário Pegasse metade do quarto também Não E era que você colocou É vai ficar no quarto O aquário espor aqui Eles devem ficar no quarto Tipo 2 metros e meio Assim pegar a parede Ou seja Eu não tenho quarto Eu não tenho sala Não tenho vida Não tenho vida Porque o Renato Tem amigos A gente vai sair Olha amor Que bonitinho Pô cara então É Não dá pra ter Oito Arraias Num aquário de 200 litros Porque o pessoal Pergunta bastante Assim Questão de disposição Né Não Mas até agora Eles não estão mais Mandando mensagem As duas da manhã Pra mim Então 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 sim Então sim Então sim Então sim Que eu escuto Mas tem todo esse perrengue É legal o hobby deles Eu como adoro bichos É legal você não é casada Ah mas eu adoro Dos cinco gatos dele Então os quatro gatos dele Mais essa Mentira 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 E eu queria um pouco Outro dos gatos Meu Deus Que tapão Mas eu acho Essa parte aí Mas essa parte aí De sujeira O Diego Pelo menos Não faz A minha sogra Tá ali E ela pode falar Ela vive 24 horas Coitada dela Mas tudo bem Ele não faz sujeira Ele troca Ele passa o paninho A tua hora vai chegar Eu quero ver Ele passa o paninho E eu sou bem estressada Eu sou bem chata Então Ele sabe que Se ele fizer alguma coisa Ele tá morto Então ele não é louco De me irritar Mas eu não tenho problema Com ele Que eu penso assim Homem Ele já vê assim Geneticamente modificado Pra infernizar a nossa vida Não Pra ser desorganizado Homem é desorganizado Eu acho que São raros os homens Organizados Então Se for levar também Pro hobby Como é homem Não tem como mudar isso É nossa culpa Não Porque ele é realmente Organizado Com as coisas dos beijos Mas Mas acho que dá Dá pra ter um pouquinho Mais de organização Mas também a gente Precisa ficar cobrando Isso é fato Precisa ficar Valô Vamos lá Tem que dar uma Organizada Eles só não gostam De ser cobrado Seis em seis meses Vou fazer Uma hora Acontece Eu já sou o contrário No meu caso Tá desorganizada E ele parece que É a mulher da relação Porque Ele é bem organizado É tudo bonitinho Os negocinhos Tudo arrumados Então É o Diego Né gente Então Tem que falar Foi dessa galera Acho que deu Depois eu vou Ouvir o avô Aqui Né Mas Pessoal Mesa Redonda Episódio 6 Versão Mulheres Valeu O Diego Pan A gente Ji Essa parte, essa vai vir a parte da versão mulher boa, mulher.